Ah, o Ítalo? Ítalo? É inscrito meu, será? Acho que é inscrito. Ítalo Skyborn? Não sei, não sei se é inscrito. Salve, salve, galera! Aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo de Escola de Dragões, galera. Bora jogar, bora continuar aqui. Vixi, tem missão nova aqui com o pangão, descer aqui. Vamos falar com o Soluço. Qual é a Soluço? Soluço, meu velho. Lime de Kronos, Browse, 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 Browse. Vamos lá, vamos lá. Eita! A exclamação tá aqui. Você precisa entregar uma truta marrom. Eu não tenho truta marrom? Cara, eu tenho um baú. Tô ganhando um baú todo dia aqui logo. Vamos ver se vem a truta marrom. Ah, o que que é isso? Olha, vem um item. Olha, tem um dragão ali, vocês viram? Não, é muito inteligente. Tem um dragão ali. Terror terrível, eu acho, né? Cara, a gente vai ter que pescar. Será que tem ponto de pesca aqui? Não sei, cara. Eu não lembro onde que tem ponto de pesca. Ah, aqui tem aqui, ó. Ponto de pesca. Vamos pescar uma truta marrom? Tem que ser o jeito, né? Tem que pescar, vamos pescar. A gente tá quase chegando no level 9. Eu fiquei jogando muito pouco. Não deu tempo pra jogar o minigame, que nem eu falei pra vocês. Truta marrom, boa. Como eu falei pra vocês, eu ia jogar bastante o minigame do live lá, né? Só que o minigame enjoa, cara. Nossa, aí eu não consegui mais jogar. É só subir um nível só, galera. É meio chato você ficar jogando direto. Entendeu? Tá, vamos pra fora. Então eu só subi um nível só. Nosso dragão tá level 8. Vamos fazer missão que é melhor, né? Já tá na metade, já tá quase level 9 já. Entendeu? Então já já ele passa pro level 9 aí. Aí fica de buenas. Vamos ver. Tá lá, tudo tá marrom. Hum, interessante. Hum, interessante, interessante. Você tem certeza que quer dar um dragon leap da sua vida? Tá, vamos lá. Eu sei. Tudo bem. Tudo bem. Vixe. Caraca, vamos lá. Vamos completar essa missão. Galera, vocês falaram pra mim onde é que eu vejo... Olha que da hora, velho. Onde é que eu vejo... Que dragão é esse? Como chama esse dragão? Que eu tô fazendo a missão pra ele. Eu nem sei. É, é, é... Ice alguma coisa, né? Como é que chama? Ah, não sei. Procure um... Balde de água... Balde de água... No lago da escola. Será que é aqui? Acho que é aqui, ó. Boa. Boa. Por favor, ajuda-me a sair. Certo. Vamos levar lá, vamos levar pra ele. Não sei pra que que ele quer. O que que ele vai transformar em água? Vai transformar água em gelo. Ih, eu transformo água em gelo. Cara, esses dragões aqui são muito da hora, esses grandão. Ela tá fazendo a mesma missão que eu. Não acredito. Seu dragão tá atrapalhando, filha. Pode estacionar ele mais longe? Estaciona ele mais longe. Ele tá atrapalhando. Vamos lá. O que que ele vai fazer? Bicho estranho. É o Gronic... Groniclic. Bom, galera. Então, vocês já estão ligados. Se vocês gostam de escola de dragões aí, já deixa aquele like esperto. Aquele like marotão. Pra gente poder... Pra poder apoiar. Mostrar que vocês estão apoiando a série. Pra gente fazer mais vídeos. Cada vez mais vídeos, certo? Então, bora clicar no like aí. Joga de cara. De cara. Já clica. Já fica de boa. É só curtir o videozinho. Já já vou mostrar o númerozinho pra vocês. Uh. Interest. Seria que eu não tenho amizade. Seria que eu não tenho confiança. Eu quero ver se a gente ganhar uma experiência pro level 9 já. A galera falou pra moer... Moer não. Pra cortar a árvore. Vou cortar também. A galera falou pra me cortar a árvore pra ganhar. Acho especial que eu não sabia onde é que entrava. Onde que eu ia pra cortar a árvore? Ah, o Italo? Italo? É inscrito meu? Será? Acho que é inscrito. Italo Skyborn? Não sei. Não sei se é inscrito. Será que é inscrito? Se for, apareceu no vídeo aí, Italo. Italo com Y. Tá vindo lá. Tá com o dragão e gozinho meu. Caraca, consegui esse bicho. Se ele aparecer e é inscrito mesmo e eu não dei bola, é porque eu tô fazendo a missão, viu, cara? Não dou pra parar. O bicho tá andando. O bicho vindo, velho. Ah, aí, ó. É inscrito, mano. É inscrito. Aí, ó. É inscrito, é inscrito. Só pode ser inscrito. Ice Storm de Island. Island, 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 Island. Vamos lá, mano. O bicho vai fazer a gente andar tudo, 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 tudo. Não acredito. Não acredito. Uou! Ó, acerto. Oxi, oxi. Ice Storm. Free como membro? Não. É pra comprar? Não tô botando fé. Comprar com gocoins? 500 coins? Ó lá, é inscrito mesmo, galera. O Italo é inscrito. O Italo é skyboard. É isso aí. O Italo agora é meu amigo. Galera, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. O meu código. Tá aqui, ó. Galera, quem quiser me adicionar, tá aqui, ó. E-M-K-D... Não, Z. E-M-K-Z-D7, galera. Adiciona aí que é nóis, que é nóis. Aí a gente vem jogar aqui. Não dá pra comprar essa desgraça aí. Eu não tenho dinheiro. Vou juntar 500 moedas e comprar. Battle, Battle Event. Battle Event. Dá pra gente ir? Go to Training Grounds. Vamos ver. É a batalha de... A batalha é lá naquele lugar que a gente foi naquela hora, né? Vamos lá, vamos ver. Deixa eu ver. Eu já vou ter que voltar tudo, cara. Caramba, podia ter um teleporte, né? Teleporte é do poder. Vamos ver. É... É... Aqui, ó. É aqui? A batalha? Onde que é a batalha? Calma aí, deixa eu ver. A batalha... Training Grounds. Local de treinamento. Vamos lá. Aê, a batalha é aqui. Rompa a batalha. Rompa o pau. Rompa a batalha. Deixa eu ver. Tem como a gente... Tem como a gente atacar ele daqui de cima? Ô, pangão. Deixa eu subir em você. Vai ficar mais fácil da gente se locomover. Ó, galera. Não dá pra voar ainda. A galera falou que dá pra voar. Não dá. Dá só pra dar uma planadinha. Ó lá. E o carinha aqui também talvez não voe ainda. Deixa eu cuspir aqui o veneno. Veneno. Qual que é? O F, né? Eu não consigo mirar, velho. Caramba, velho. Deixa eu ir ali embaixo. Ali embaixo ali. Eu acho que é mais jogo a gente... A gente acertar esses caras. Vamos pra cá. Eles vêm na água mesmo, velho. Vamos lá. Ah, mano. Opa. Ah, não consigo... Não consigo acertar não, cara. Vamos lá. Aí, acertei. Great Shoot. 25. Acertei. Dei um daninho, dei um daninho. Vai, 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 vai. Tem que encher toda a vida do nosso carinha. Vai. Acertou? Acertou de novo. Vai, moleque. Deixa eu descer dele. Clicar nele aqui. Vamos mudar de comer pra ele. Linguado. Peixinha. Isso. E agora vamos subir nele de novo. Vamos lá. Vamos lá. Pegou, pegou, pegou. Pegou. Agora pegou. Tó. A gente deu uma participação. Deu uma participação. Mas eu acho que a gente vai ganhar um pouquinho de... De XP. Eu queria tanto voar, velho. Ó, a gente tá no level 8, cara. A gente tá muito perto. Ah, mano. Por que que mira lá do outro lado, velho? Não entendo isso. Agora foi. Se dane. Tô nem aí. Vitória. Quero ganhar XP. Me dá um pouquinho de XP. Ah, vamos abrir aqui, ó. O campo tem um baú. Nossa. Tem ovo e tem dragão. Ah, meu, não. Tá zoando comigo. Ah, vai pro caramba, velho. Ah, olha a porcaria que me deram, velho. Aqui, onde tá mandando aqui a gente ir é pra missão de gelo. Não vou pra missão de gelo, não. Porque eu quero juntar, assim dizer, as 500 moedas. Não dá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar com esse champs aqui. Pegar mais uma missãozinha aqui. Vamos pegar uma missãozinha com ele aqui. A história dos dragões. 25 só. Essa aqui, ó. 10. Dá muito a pouco moeda, velho. Vamos fazer essa. Vamos fazer essa. Vamos ver pra onde que a gente vai. Runa Cláss Maré. Encontre a pedra de runa da Cláss Maré. Tá bom. Da Cláss Maré. Da Cláss Maré. Cadê? Onde que tá isso aí? Tá ali, ó. Deixou ele lá. Ah, sim. Conseguiu mais uma runa. Sou muito atencioso, sou mesmo. Encontre a pedra de runa da Cláss Pedregulho. Vem aqui, ô Langolano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá uns pulinhos. É, tudo pelo level 19, pelo level 10. Level 10. Vocês falaram que no 10 voa. Eu só quero voar. Só isso que eu quero. Porque aí a gente vai poder fazer as batalhas de perto e tal, e tal. Isso, boa. Qual é o próximo do Gober? Vamos lá. Vamos lá. As missões de MMO se resumem muito a isso, né, cara? É só pegar coisa, pegar item, pegar. Deixa eu descer aqui um pouquinho, porque parece que é aqui dentro. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui no canto. Yes, pegamos as três mesmo. Tem mais? Vamos lá. Vamos pegar mais. Tem mais runa ainda. Essa câmera poderia ter que eu me empolgasse a pessoa. Ia ser muito... Pra cá, será? Não. Aqui não. Deve ser aqui dentro, ó. Beleza, achei aqui, galera. Olha onde tá a pedra. E olha onde a flechinha tá mandando ir. Pra um lugar nada a ver, véi. Ixi. 150 pra ganhar esse negócio? Não, nem vou. Vou juntar pra pra gente poder... Comprar aquela ilha lá, né? Vamos pegar aqui, ó. Runa da classe afiada. A flechinha, às vezes, ela engana, hein, cara? Ela mostra um lugar que não tem nada a ver, véi. Vamos ver onde que tá essa desgraça nessa runa, cara. Tem que descer, às vezes, eu tenho que descer do dragão. Porque o dragão, ali, toma muita visão, véi. Aí não dá pra enxergar. Cadê essa runa? Meu, cadê a runa? Quanto que é pra abrir isso aqui? 250, nem quero. Ah, fala que vem o ovo. Você fica seco pra... Pra pegar o ovo. Nem tem ovo nenhum. Aí, achei a runa. Fiar com espinho, tá. Lembra da frase? Dragão de classe afiada precisa de espinhos. Encontre a pedra da runa da classe fornalha. Bom, não sei. Aparentemente, a flechinha parou, cara. A flechinha parou e tá botando só pra cá. Vamos ver o que a gente acha aqui. Um pouco ali, cara. Se eu passar naquele fogo, ele vai me queimar. Essa flechinha é muito maluca, cara. Cadê? O que que esse cara tá fazendo aí, parado? Tá em cima da desgraça do negócio. Mas é um tonto mesmo. Sai daí, ó. Aí, ganhei. Boa. Agora eu vou ficar aqui, ó. Ficar aqui junto com ele. Vou falar pra ele aqui, ó. Vou finalizar o vídeo. Fica aqui, ó. Do meu lado. Boa. Certo, galera. Então é isso. O vídeo de hoje... O vídeo de hoje vai ficando por aqui, certo? Vou acabar o vídeo aqui do lado do Ítalo Skyborn. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês aqui mais uma vez o meu número. Só adicionar pra gente jogar aí, certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, bora lascar o like, galera. Compartilhar e se inscrever. Não esqueça de clicar no sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!